Fala meu chuchuco, tudo bem com vocês? Aqui é o Santiago, dono do canal Android Easy aqui galera E o iDrop já caiu aqui hein Estamos aqui com a primeira temporada de Home Survival Slanger galera Porra, esse survival, pra mim é o melhor survival que tem pra Android Na minha opinião, eu acho que ele só deveria arrumar um pouco mais da Interformance De colocar um PVP, colocar Multiplay né galera, porque aqui é modo offline Mas esse jogo é bem interessante, eu particularmente gosto pra caramba Vamos pegar o iDrop e vamos explorar um pouco a cidade Eu não sei muito dos comandos não, eu tava só lendo e vendo alguns vídeos de gráfico também E achei a interface muito legal, apesar que poderia melhorar né Bom galera, aqui é nada mais nada menos, acho que é duas ilhas Através daquele bar que eu consigo Eu consigo ir pra outra ilha Mas, vamos ficar nessa aqui mesmo, por hora Vamos pegar o iDrop aqui Ok, caiu Bom, cinco garrafas d'água Comida enlatada E nove munição Eu não sei pra que munição veio né No No lugar aqui de kit médico Ok Bom, vamos dar uma explorada aqui Conhecer o mapa né, na verdade A gente também vai construir uma base Eu tava lendo a faca dá de pegar madeira Então vamos pegar um pouco de madeira aqui Uma madeira Ok Não tem mais madeira Bom, olha um viadinho lá Vamos tentar pegar ele Nossa, eu pulei em cima do viado Matamos Vamos Opa Meio difícil de... Ok Caramba, o que que é isso? Ué, não entendi Ok, vamos pôr aqui É carne Seis carne Pano Nossa, pano muito bom E gordura O que que é isso daqui? Esse aqui é o pé dele, ó Caramba Me enganando, né O que é ótimo, galera Ótimo Daí da gente já fazer alguma coisa Diga-se de passagem Eu quero criar um arc flash Vamos pegar mais madeira, galera E vamos tentar explorar mais aqui O mapa Podia segurar, né São dois pés de árvore Ok Bom, ainda tá de dia, né Pelo que eu tava lendo Parece que o airdrop Ele cai de... Todo dia, né Exemplo É, hoje caiu um Amanhã vai cair outro Não sei Bom, a gente vai ver Isso Pelo que eu tava lendo Bom, galera Mas o gráfico desse jogo É sensacional Olha a faca Olha essa faca, galera Gostei muito Desse Desse gráfico Muito ótimo Bom, vamos procurar pedra Pra gente fazer um machado Alguma coisa Do tipo, né Enquanto isso A gente vai explorando aqui O mapa Conhecendo também Ok Eu acho que pra lá vai ter Bom, ainda tô na beira da praia aqui Eu não... Eu não atravessei ainda o... O mapa Olha lá Eu acho que eu vi Eu vi, eu vi Eu acho que eu vi Bom Eu acho, né Lá na frente Lá Lá não está certinho Ok Será que eu tava enganado? Dá um pulo aqui pra ver Vamos dar um pulo aqui Não sei se eu tava enganado Não, mas eu acho que tem Ah, não tava enganada lá Tá vendo? Aqui tem bastante pedra Bom, a gente vai dar A gente fazer um machado Pelo menos, né Pra Dropar mais madeira Ali tá os crafts Vamos pegar A pedra E vamos molhar Todos os crafts Pra fazer Vamos tentar Craftar alguma coisa Ok Com a faquinha mesmo Pega Uma pedra Ok Vamos pegar mais essa Ok Vamos pegar mais essa Peguei minério, hein galera Acabou, né Ok, vamos olhar os crafts Aqui tem Pequeno machado Machado grande Mas tem que ter metal Mas tem que ter metal É, tem que ter 10 metal Pra fazer aquele machado Por hora a gente vai ter que fazer Isso daqui Bom Acho que já craftou Aqui Vamos pôr a água ali Ok Então esse daqui Vamos pegar Mais madeira Um pouco a mais, né A gente vai ver se a gente Constrói uma base Também Bom Vamos pegar o máximo De madeira Que a gente Conseguir Vamos correndo aqui Vamos pegar Pelo menos construir Uma fogueira, né Pra gente passar a noite Não precisa Ser uma casa Não Por agora Acho que também A gente nem vai conseguir Apesar que os crafts Não é difícil, né Ok Vamos pegar só mais um pouco Ok Vamos craftar uma Uma fogueira Aqui, ó Aguardar 10 segundos Porque se escurecer A gente pode andar de noite Ok Vamos pôr Vamos pôr ela aqui No lugar do café Ok E vamos explorar, galera Vamos tentar Vamos atravessar o O mapa Pra ver Opa O que é aquilo lá? É uma pedreira enorme Tem um urso ali Bom Eu não vou nem Mexer nesse urso, né Porque Pelo que eu tava vendo Os ursos Eles é bem Bem complicados De se matar Diga-se de passagem Bom Mas eu creio Que deve ter lobo Aqui também, né Bom A gente vai conhecer O mapa ainda Essas montanhas O que será Que tem em cima Dessas montanhas Vou ter que ir pulando Aqui Bom, galera Tá escurecendo E a gente Tem que achar Um ponto seguro, né Bom Nós tá com nossa Tocha aqui, né Então Pelo menos frio A gente não passa E nem escuro A gente não fica Será que Coisa aqui Pega madeira Não Pega Será Botar fogo Aí na ilha E pronto Bom A gente tá subindo Uma colina Aqui Tô pulando Aqui o máximo Que eu conseguir Pra ver Se eu consigo Subir Nossa É bugado Aqui Vai Pula 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 Será que tem Alguma coisa Aqui em cima Cara Pô Pensei que era Um vulcão Bom Tô subindo Aqui o máximo Que eu consigo Fácil Não tá sendo Vai Vai Acho que eu Consegui subir Em cima Da colina Subir Lá em cima Lá no último Ok Eu tô aqui No topo Da montanha Bom Eu vim Do Do norte Então eu vou Pulsou Vou dar um pulo Aqui Eita caramba Nossa Engraçado Minha vida Nem mexeu Ok Ok Bom É A gente Tá conhecendo Um pouco Do mapa Que vai dar Da gente Construir A nossa Base Bom Bom Que é isso É É Poderia ter Um modo Multiplay Se tivesse Um modo Multiplay Ia ser Bem mais Interessante Você poderia Jogar Com teu Amigo Bom Seria ótimo Né Bom galera Esse vídeo Tá ficando um pouco Longo Esse vídeo Vai ficando por aqui Se você não é inscrito No canal E tá gostando Dos vídeos Se inscreva E dá o seu like Pra me dar aquela força Pra me incentivar A fazer mais vídeos De Ossian Is Home Então é isso Galera Fica aí Um forte abraço E até a próxima E fui Tchau